Dom José Roberto Silva Carvalho presidiu a ordenação de mais um sacerdote e um diácono para a diocese de Caetité, na Bahia. A reportagem é de Yerla Prates e Anderson Ferreira. Dom José Roberto Silva Carvalho iniciou o rito ordenando o diácono seminarista Elber Lobo Silva, filho da comunidade Santa Bárbara de Brumado. Em seguida, o bispo ordenou o padre e o diácono Ademilson Jesuíno da Silva. Em mineiro, ele foi acolhido pela diocese de Caetité para o estágio pastoral e, desde então, atuou em várias paróquias. A celebração foi acompanhada por padres da diocese e de outras regiões, seminaristas, religiosos e familiares dos ordenados. Leigos da comunidade local e de outras paróquias da diocese de Caetité e de Minas Gerais lotaram a quadra onde aconteceu a cerimônia. As ordenações que ocorreram hoje foi uma oportunidade muito especial para ressaltarmos o valor da vocação e da missão que Deus confere a cada um. Todos nós, como igreja, precisamos estar abertos à vocação e à missão que o Senhor nos chama a viver. A celebração foi feita de forma inédita na diocese por ordenar, na mesma celebração, com rito simultâneo, um diácono e um padre. Os novos ordenados também falaram da alegria desse dia na vida deles. Com grande alegria eu me consagro a Deus nessa celebração na qual fui ordenado presbítero e peço a Deus que me dê a sabedoria, força e inteligência para tão bem vivenciar esse ministério a cada dia. Muito obrigado. Peço que continue rezando para que eu seja fiel ao ministério que a igreja ontem me confiou. Nós pedimos à senhora Santana, que é a padroeira diocesana, que ela interceda pelos novos ordenados para que eles possam, no espírito de santidade, pastorear o povo de Deus de acordo com o sentimento e as atitudes de Jesus Bom Pastor. Da Diocese de Caeteter, na Bahia, e Arla Pratos para a Rede Vida de Televisão.